Bom dia, boa noite, boa tarde a todos. Esse vídeo aqui é para apresentar o nosso trabalho, que eu fiz em colaboração com a Ana Elisa Cunha de Almeida Alpani de Castro, que é bacharelando em ciências contábeis. Também, obviamente, eu, Rafael dos Passos Medeiros Júnior, que eu sou bacharelando em ciências contábeis também. Gustavo Henrique Miller, que é o nosso monitor da matéria de administração, fenômenos de administração. Com o professor e mestre e orientador, Erol Fernando Zépica, que nos auxiliou a fazer todo esse trabalho e que também nos deu a ideia. O nosso trabalho é como os aspectos burocráticos, historialistas e neoclássicos influenciam a atualidade. É um relato da experiência da produção de um podcast no curso de ciências contábeis. Em si, agora, na introdução, a gente tem o intuito de implementar o que é um podcast. O podcast, em si, nada mais é do que a junção de duas palavras. Quais são as suas duas palavras? O do iPod, do Personal On Demand, e também da palavra Broadcast, que também tem a relação com rádio. Aí tu mistura a palavra Pod com Cast e vira Podcast. Em si, o podcast, atualmente, é utilizado em diversas maneiras, diversas coisas diferentes. Em si, ele pode ser um meio de comunicação, um meio de entretenimento, um meio para tu simplesmente ouvir uma música relaxante, ou até mesmo para tu simplesmente meditar. É algo muito utilizado atualmente e que pode ser e foi utilizado nesse trabalho na produção de uma tarefa avaliativa da faculdade. Que é algo muito interessante, que eu realmente recomendo muito a utilizarem posteriormente. Qual o objetivo desse podcast? Não é tão complexo, na verdade. O objetivo era redigir quatro questionamentos baseados no texto Pereira Júnior, em 2019, conectando o texto a três partes da teoria da administração. São essas teorias, né? Teoria burocrática, teoria suralista e teoria neoclássica. Essas estão baseadas todas no livro Caminhos da Administração, do Rubens Fava. E, por fim, quando a gente acabasse fazendo esses quatro questionamentos, a gente tinha que fazer uma ideia síntese. Todas essas ideias tinham que ser baseadas em... Toda baseada nas teorias e tentando conectar elas sempre. Qual foi a metodologia utilizada para fazer o podcast? Em si a gente fez, a gente tentou fazer com que a formatação dos quatro questionamentos fosse dividido, o trabalho para cada entregante do grupo, que em si não eram tantas pessoas, mas ainda assim essa divisão ajudou muito. Decidimos formular duas perguntas sobre a teoria burocrática, uma sobre a neoclássica e a última sobre o historialismo. Com a ideia síntese sendo algo para instigar o ouvinte a refletir sobre o assunto. Com isso, foi feito diversas reuniões entre os integrantes para o debate de ideias e a maturação das mesmas. Concluindo, o podcast foi gravado por meio do aplicativo Zoom e editado pelo aplicativo Anchor. Assim, foi enviado ao orientador por meio do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. O professor e o orientador, Zep, compartilhou o podcast através da mídia social YouTube. Isso foi com a consciência de todos os autores do podcast. Em si, a metodologia foi muito interessante, pois a gente conseguiu realmente implementar uma divisão de trabalho bem útil. Qual foi o resultado? No decorrer do podcast, foi percebida uma grande colaboração entre os fatores teóricos e prática e a prática das teorias, as teorias todas implementadas, todas aquelas três. Pois foi necessário entender profundamente as teorias abordadas para a formação dos questionamentos e compreender como aplicá-las de forma prática. Outro resultado analisado foi a ação proativa dos colaboradores para a divisão de trabalhos e ideias, proporcionando uma maior facilidade na formação da tarefa. Ali, no lado direito, podemos ver em si a thumb, que é chamada do YouTube, que é uma foto que explica como é o vídeo, o que se trata, que é do nosso podcast que a gente implementou. Em si, quais foram as considerações finais que eu tenho para dar em si sobre esse trabalho que foi muito interessante e muito motivador? Em si, esse tipo de tarefa inovadora que utiliza a tecnologia, que utiliza essas maneiras novas de aprender, é algo muito interessante que deve ser muito bem explorado pelos professores daqui em diante, porque isso é algo que deixa os alunos muito mais interessados na tarefa e também deixa os alunos muito mais preparados para utilizar essa tarefa de maneira prática e não apenas na teoria. Isso é algo muito interessante que deve ser muito bem explorado por todos eles. Além de ser algo que a gente tira um pouco daquele mundo inteiro da universidade e coloca e implementa um pouco no mundo mais do universitário, como ele vive nessa mídia social inteira. Isso em si auxilia muito o aluno a se esforçar um pouco mais para o trabalho, podendo assim dizer. As referências que foram utilizadas foi o caminho da administração de Fava e também o texto de Pereira de 2019. Muito obrigado por ouvirem, um ótimo dia e até mais! Obrigado por ouvirem, um ótimo dia e até mais!